Pedro Passos Coelho defendeu a quando da sua visita à Feira do Fumeiro de Montalegre, uma maior descentralização dos serviços públicos no país, colocando à margem o debate sobre a regionalização, considerando existirem ainda grandes clivagens nesta matéria. O primeiro-ministro português foi dogmático na hora de afirmar que o processo de descentralização vai continuar, alastrando domínios como a saúde, cultura, educação e a ação social. O primeiro-ministro quer passar mais competências para as comunidades intermunicipais e para as autarquias, a fim de aproximar os serviços das populações. A descentralização do país deve prosseguir, deve ser efetiva, quer se defendam regiões com órgãos eleitos diretamente, quer se defenda, como nós temos defendido no governo, um reforço das atribuições e competências dos municípios e das comunidades intermunicipais, nós precisamos de ter um Estado menos centralizador. Pedro Passos Coelho lançou palavras de alento aos transmontanos para olharem para a sua região como uma aposta ganha na diferenciação e na valorização dos produtos. Fazem bem em diferenciar-se, porque não ganham nada em oferecer todas a mesma coisa. Devem competir entre si, mas também devem especializar-se. Assim nos territórios, não podemos fazer todos a mesma coisa e ainda bem, devemos valorizar aquilo que são os nossos recursos, da mesma maneira que o Algarve tira partido do mar, é natural que em Montalegre tira partido do fomeiro, da agricultura, de toda a área florestal. O presidente do município de Montalegre aproveitou a vinda do governante para afirmar que está numa região isolada de acessibilidades, reclamando uma gritante desigualdade de tratamento. Orlando Alves pediu ajuda para aproximar o seu concelho da A24 e que concluou a ponte do nada, construída entre os concelhos de Montalegre e Chaves e que custou 250 mil euros. A ponte do nada, ou da malvadez, como já tantos nos chamaram, foi construída com os fundos comunitários e aí ela estava subjacente e implícito de ter continuidade. Constata-se agora não haver, no acordo de parceria assinado entre o Estado português e a Comissão Europeia, um cêntimo que seja prestado. Concordo que assim seja, mas a circunstância de haver no meio do monte uma ponte sem encaixe de qualquer via sobre um ribeiro transfrontariço quase sem água é motivo de desespero e inconformismo para nós que sentimos necessidade absoluta de uma acessibilidade rápida à A24. A 24ª Feira do Fumeiro e Presunto do Barroso conta com quase uma centena de expositores que todos os anos fazem este certame com grandes expectativas de negócio. Foi sempre bom, a gente começou com pouquinho e agora tem sido aumentando sempre aos bocadinhos, que é uma ajuda que nos dá aqui a agricultura, porque também está um bocadinho fraca e é uma recompensazinha que temos, um extra. Quantos produtos vocês têm aqui, quantos é que vocês vendem? Conseguem-me dizer isso? Eu trago à volta de, da parte do chouriço e salpicão à volta de 60 kg cada e em princípio sai. A alheira também 60, 80 kg também costumo a trazer. A sangue e chouriço é uma coisa que a gente faz em menos quantidade, à volta de 30 kg a gente consegue vender. Passos Coelho durante esta visita mostrou ser um grande apreciador de fumeiro transmontano. O pesquisador do fumeiro transmontano? Ah, com certeza. É coisa que me esforço para que não falte em minha casa. E como tenho cá a família, vou garantindo que esse abastecimento não é interrompido. E ao longo do ano, às vezes pessoas amigas, que são poucas e que passam lá por casa, sabem que há sempre um fumeiro, seja uma boalheira, seja um salpicãozinho, seja um presuntinho, há sempre à mão. A Feira do Fumeiro de Montalegre é uma das maiores do país, espera cerca de 100 mil visitantes e representa um volume de negócios que ronda os 3 milhões de euros.